E aí galera aqui é o Lucas Félix, certo? Hoje eu vou ensinar para vocês como baixar o aplicativo para ouvir a Rádio Hunter em seu celular Nokia. Primeiramente vocês tem que ter acesso à internet no seu celular, aí vocês acessam a loja Off da Nokia, certo? Baixar o aplicativo Nokia Internet Radio, clique em iniciar para começar a baixar o aplicativo. Eu não vou baixar porque eu já tenho instalado já, eu vou mostrar para vocês como funciona. Você vem aqui, Rádio Net, certo? Como já está aberto e já, aí vocês pesquisam por Hunter, que é Rádio Hunter, certo? Vai começar a atualizar a lista aqui para vocês. Aí vai ter aqui, Rádio Hunter Brasil, certo? Aí vocês clicam duas vezes, duas vezes no Rádio Hunter, para começar a carregar. Tá carregando. Aí vocês podem que você ouvira a Rádio Hunter, e sei lá, certo? Aqui é Rádio Hunter. Aqui as vezes aparece o nome da faixa que você está tocando, certo? Da música. Nessa estrela aqui vocês colocam, adicionam a Rádio para o seu favorito, então eu recomendo vocês adicionarem, certo? O favorito é tudo usado. Vocês podem escutar a Rádio Hunter, certo? Espero que tenham gostado, acesse em www.rádiohunter.com.br Acesse meu blog também, www.multaluco.com Espero que tenham gostado. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.